A quarta-feira quer dar um dia que eu já bravo comigo, porque eu vim embora, ele se baixa e ainda ninguém vai aparecer outro ano substituído. Só quarta-feira, segundo conta. E ela então tem estado lá na roderia. E os quartos são divididos pelas outras? Não, não, porque é na roderia. Tu estás na roderia? Não, porque eu não sou na roderia. Sim. Mas como eu não os entendo, a pessoa está a me substituir, ela vai ia ia e guarda que é na roderia. Ah. Isto é, ela vai, eu quero dar uma roderia. Então, mas a roderia é revisada ou é só com uma pessoa agora só? Cada semana tem uma. Ah, é? Ah. É. Cada semana uma pessoa. Cada semana uma. Então, não sei, ela vai falar com eles desde ontem à tarde. Não. Quantas vezes eu mando mensagem para ela, ela vai falar com o senhor. É verdade? É verdade? Ah, é? Não sei se eu não sabia. É verdade, Lu? Eu estava com nós, mas não é muitas vezes, mas eu não sei. Ah, é? Que você... A gente sabe que também é lixo. Não, sabe que vai ser claro. Aí a gente tem que abrir a mão. O que está a fazer? Estou aqui. Estou aqui. Estou a ver com as coisas embaixo. Olha, se quiser, liga ali a outra luz. Não é preciso. Certeza? Não, não é preciso. Quero vir para cá, sentarem ali a gosto. Quando queres. Quando queres. Estou a perceber que filme é este. Isto é um filme que é um crime de mistério. A vassourinha. Está de lado. Está de lado. Fonex. Foda, filha. Baza, filha. Baza. Está puxando a porta? Foda, filha. FBI, open up! Está roubendo a porta. Essa porta está rapidinho. É? Acho que é. O que caralho? FBI, stand in front of the door, open up! James, get away from the door! O que caralho! Poxa! O que caralho está aí? O que caralho está a fazer? Para que os caralho estão a fazer isto? Então é, daí está. Então, mas os polí... Então uns contra as outras, polícias? Acho que são todos polícias. Eles são todos polícias? Acho que não sei, acho que sim. Não tem peixe na cabeça. Mas a moça tava com coelho de bala. O que vai chegar? O que é que você começa a brincar do? Não sei... Nós precisamos descobrir o que nós não fizemos ainda! Ah, vocês são policiais também! Posso? Já! 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 Eu vou estar comentei! Eu vou estar comentei! Eu vou estar comentei! Eu vou estar comentei! Aquela moça que estava lá dentro... Morreu, né? Ela está toda velada! Acho que não! Eu acho que sim! Porque ela estava em frente da porta e não deve ter tido tempo para se apastar! Quando os braços dispararam! Desculpa! Éphaca! Não precisa levar uma bala... Acha que colocar uma lencinha ali para estocar o sangue resolve?